De volta no 6 horas notícias, agora são 6 horas e 40 minutos, a gente está ao vivo aqui com você e olha, agora eu dou um recado para você que está aí em casa, que está desempregado ou que quer um curso profissionalizante, um fórum que vai ser realizado ainda este mês aqui em Manaus, pretende levar oportunidades de trabalho e também empreendedorismo para refugiados e imigrantes, né? A gente vai mostrar aí essas oportunidades para você. O Fórum de Empregabilidade e Empreendedorismo para Imigrantes e Refugiados é uma reunião para discutir como inseri-los no mercado de trabalho. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 500 foram qualificados. Nós vamos conversar agora com o Lucas, que é representante do setor responsável em inserir esses imigrantes e refugiados. Lucas, explica para a gente como vai funcionar esse evento. Então, o evento é uma iniciativa do Acnur, em parceria com o Pacto Global. A iniciativa vem com o objetivo de integração do setor privado em resposta à questão humanitária em Manaus. O evento vai iniciar a partir das 9 da manhã, com vários painéis de discussão. Então, vai ter essa abertura do Acnur apresentando o nosso trabalho na questão com os refugiados, com a integração local. Nós também teremos um evento super importante dentro do fórum, que é o lançamento da plataforma Empresa com Refugiados, que é uma iniciativa também de reconhecimento às empresas que contratam refugiados. E nós teremos um painel de boas práticas, onde empresas vão relatar para a gente como foi a sua experiência de contratação e teremos também alguns refugiados fazendo parte desse painel. Então, empresas que tiverem interesse de participar, o evento inicia às 9 da manhã. A partir das 8 e meia será o credenciamento, na sexta-feira, no dia 26. A Seduc lançou um edital de 106 vagas para cursos de formação em educação especial. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 24 de julho na Escola Estadual Maiara Redman Abdelaziz, localizada na Avenida José Humberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis. O edital está ofertando vagas em três cursos. São eles aperfeiçoamento em atendimento educacional específico na área da deficiência visual, informática acessível e produção de material acessível. Os cursos estão previstos para começar ainda neste mês de julho. Mais informações é só acessar o portal da Seduc. Aí o nosso balcão de empregos para você. Produção, me leva lá para o 28 de agosto para mostrar esse acidente. Nossa equipe está ao vivo lá, a gente mostra imagens aí, envolveu aí um Mini Cooper, um carro de luxo. As informações preliminares que nós temos é que uma mulher de mais ou menos 30 anos de idade veio a óbito aí nesse acidente na Avenida Mário Ipiranga, antiga rua Recife. As outras três pessoas envolvidas no acidente, vítimas do acidente, que ficaram feridas, já estão internadas no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, ali na zona centro-sul de Manaus. Motoristas evitem passar pela Avenida Mário Ipiranga. Quem ainda não sair de casa... A gente tem informação, Manu? O que aconteceu? Ah, o... Sim, Manaus Trans está lá no local para controlar o tráfego, mas você vê aí que está bem lento. Então, pessoal que ainda não saiu de casa e que pega esse trecho aí da Avenida Mário Ipiranga, antiga rua Recife, ali na altura do 28 de agosto, vamos evitar esse trecho. O congestionamento é grande por conta desse acidente que aconteceu agora há pouco, há poucos minutos, que vitimou uma mulher de cerca de 30 anos de idade e também outras três pessoas. A mulher morreu na hora, nesse acidente, e outras três pessoas ficaram feridas, estão internadas no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. No decorrer da nossa programação, nós vamos mostrar, de fato, o que aconteceu, quem são essas pessoas, né? O que ocasionou esse acidente lá na Avenida Mário Ipiranga, na altura do Pronto Socorro, 28 de agosto. Você continua aí com imagens ao vivo, né? Nossa equipe de reportagem está lá mostrando aí, em loco para você, esse acidente que, como eu disse, aconteceu agora há pouco, na Avenida Mário Ipiranga, e vitimou uma mulher de apenas 30 anos de idade e outras três pessoas que permanecem feridas. Infelizmente. Nós mostramos aqui no 6 Horas Notícias uma matéria de denúncia envolvendo os micro-ônibus dos transportes executivos e alternativos por conta da má qualidade do serviço oferecido à população. A Prefeitura anunciou que esses micro-ônibus vão passar, na próxima segunda-feira, por vistoria obrigatória do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para verificar a documentação e também as condições de manutenção desses veículos que operam em Manaus. A vistoria, ela renova a permissão de tráfego por seis meses e essa ação aí é para tentar melhorar esses serviços prestados aos usuários que não tem sido nada bom, a gente tem recebido muita reclamação e também retirar de circulação veículos irregulares, veículos velhos que põem em risco aí a segurança da população. Tomara, né? Porque a população não merece pagar por um serviço que não é bem emprestado. A gente vê muitos ônibus velhos, muitos ônibus aí que realmente oferecem riscos. A gente espera que essa vistoria possa fazer uma limpa aí nesses veículos que oferecem perigo para os usuários do transporte coletivo, principalmente ali naquela área da Zona Leste da capital. E olha só, o governo do Amazonas lançou um ciclo de palestras para capacitar gestores de educação municipais em todo o Estado. Veja na reportagem. O evento reuniu professores de todo o Amazonas. A utilização de verbas federais destinadas à educação foi o principal tema debatido entre os gestores municipais. Nós estamos agora numa grande crise financeira e esse dinheiro faz falta. Mas o que está nas contas, aproximadamente 250 milhões de reais, talvez até um pouco mais, precisa ser utilizado. É bastante comum no país que recursos federais sejam encaminhados para aplicação em executivos municipais, mas esse dinheiro acaba ficando congelado e não sendo utilizado. O que acontece é que a verba acaba sendo devolvida ao governo federal. O ruim é que esse mesmo recurso nunca mais poderá voltar para o município onde foi enviado. Trocando em miúdos significa dizer que a não aplicação dos recursos resulta em perdas consideráveis para os municípios. O presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação veio pessoalmente a Manaus para participar das orientações aos técnicos dos municípios que fazem a gestão de verbas encaminhadas pelo FNDE. A educação perde porque os recursos não voltarão ao FNDE, voltarão para o Tesouro Nacional e transformarão em outros programas. O governador Wilson Lima ressaltou as particularidades do Amazonas e deixou claro que perder verbas da União está fora de cogitação. É importante que o governo federal tenha um olhar diferenciado para o estado do Amazonas levando em consideração suas peculiaridades, sua logística. Eu vou ao vivo com a Meixa Piama, que acompanha a operação da Polícia Federal no condomínio de luxo aqui na capital. Bem, quais são as informações nesse momento? Pois é, Mariana, fora essa operação da Polícia Federal, eu obtive mais algumas informações de que a Polícia Federal chegou aqui no condomínio Efigênio Salles por volta de 4 horas da manhã. São vários veículos, várias viaturas da Polícia Federal que estão em várias residências aqui dentro do condomínio. Nós estamos aguardando todas as informações, só que também está tendo a operação da Polícia Civil em 12 bairros aqui da capital, onde a Polícia Civil está cumprindo 30 mandados de prisão e busca a apreensão de pessoas ligadas ao tráfico de drogas e ao crime organizado. São 350 policiais que estão à frente dessa operação, que está sendo comandada pelo secretário de Segurança Pública do estado, Lois Mar Bonadis. Os bairros em que eles estão com o maior foco é Novo Israel e Santa Etelvina, na zona norte da capital. Nós vamos sair daqui a pouquinho daqui e vamos acompanhar essa operação da Polícia Civil, que também está com o apoio do DIOA, que é o Departamento Integrado de Operações Aéreas. Todas as informações a gente vai trazer durante a nossa programação, o programa Namira, o programa Agora e Jornal em Tempo. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, bem, Chapiama, acompanhando aí as operações ao vivo das polícias, de várias polícias, né, em vários bairros da capital, inclusive em condomínio de luxo, viu? A gente vai mostrar como ela falou aí no decorrer da nossa programação, em todos os nossos telejornais também, essas operações. A gente volta a lembrar os motoristas para não passarem lá pela Avenida Maripiranga, o acidente que a gente mostrou agora há pouco, que vitimou uma mulher e ainda deixou outras três pessoas feridas. Agora eu quero... a gente tem foto já, Manu? A gente tem foto dos nossos telespectadores, né? Hoje é sexta-feira, coisa boa, final de semana chegando. Olha, quem é que está com a gente? Ruli, Rony do Iranduba, olha o pessoal do Iranduba está em peso, hein? Ingrid e Luzia, lá do Tancredo Neves, ainda na cama, mas ligadinha já no Seis Horas Notícias. O Flávio do Amazonino Mendes, já ali no terminal de ônibus, espertíssimo. Eclívio do Novo Israel, querido bairro da Zona Norte da capital, um grande beijo. Giovana do Novo Esperança, está aqui com a gente também, ligadinha, né, Giovana? Olha a dona Yassi, é ela que é a mãe da Mary? É, que ela disse que a gente nunca coloca a foto dela. Está aí, dona Yassi. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência, eu quero lhe conhecer pessoalmente, viu? Vem aqui na TV para lhe dar um abraço, para a gente tirar uma foto. É isso, gente, continue mandando suas fotos para a gente, que daqui a pouco a gente mostra mais. Agora são 6 horas e 50 minutos, não sai daí não, que a gente volta já já com muito mais informação para você. E aí E aí E aí E aí E aí